Vamos começar a sua participação com uma especialidade sua. Que o Igor, vocês não sabem, ele é especialista em novela mexicana no Brasil. É? Então a gente quer colocar... É! É verdade. Ele assiste tudo. Você assiste tudo. É impressionante como o Igor não tem o que fazer qualquer dia à tarde. Eu assisto. Você assiste. É do Igor. O que tiver, eu assisto. E aí a gente quer colocar o seu conhecimento e o dos meninos à prova. Tem umas plaquinhas ali, ó. Tem, tem umas plaquinhas. Que também é de verdadeiro ou falso. Eu vou dar nomes de personagens de novela mexicana. Você está bom? Estou ótimo, meu irmão. E você? Nossa, eu não parei. Vamos. Vamos lá. Vou começar com o Nando, lá no canto. Nando, todos vocês de uma vez. Vai. Não precisa. Só que, como o Igor, não olha o Igor. Tem que escolher de uma vez. O que o Igor vai saber. Tá. Não vale colar o Igor. O Igor põe depois para mostrar para nós. Ele é a prova real. Juan Raimundo. O que? Verdadeiro ou falso? Se existe. O personagem, personagem é a novela mexicana. Juan Raimundo. Ele não apresentava a escolinha do professor? Juan Raimundo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Falso. Verdadeiro. A minha é falso, nunca ouvi esse cara. Falso. Vai, Igor. Ô, gente. É falso. Juan Raimundo. Não existe. Não existe. Não tem? Não. Vai outro, rápido. Porra, eu achei que... Privilégio de Amar. Não, real. Ah, essa é verdade. Privilégio de Amar. Só que eu não lembro se era mexicana. Mexicana é pra caramba. Privilégio de Amar. Privilégio de Amar, olha o nome. Mexicana. É verdadeiro e é a novela que o padre faz amor com as meninas. Que é um privilégio, né? É um privilégio de amar. É um privilégio de amar. Essa novela é verdadeiro pra caramba. É, da Thalia. Eu tenho certeza que Maria Mercedes existe porque é o tipo papel de vilã, tá ligado? Que é chata pra caralho. Vai, Maria Mercedes. Entende? Mas Maria Mercedes era verdadeiro ou falsa? É verdadeiro. Ela é vilã? Vilã? Não, é um travesti. Maria Mercedes. Um travesti. É uma novela que a Thalia faz. É uma das primeiras. Ela fez Maria Mercedes, Maria do Barro e Marimar. Ah, Maria do Barro. Uma delogia da Thalia. Vamos lá, outro. Você sabe, meu. Soraya Montenegro. Ah, isso parece que é bom. Vocês já perceberam que o que interessa é eu fazer sotaque, se eu tivesse falado. Poliana, Carla. Falso. A pessoa já ia ficar, ih, será? Soraya Montenegro. Não, pra mim Soraya Montenegro não me foca. Soraya Montenegro, vai. É verdade, é incendiário que botou fogo na Thalia. É a Flávia? É, né? Ela botou fogo na Thalia. Botou fogo na Thalia? Você nunca viu aquela música? Quero ver Soraya queimada. Não tem isso. Toda vez que falar a novela, você tem que dar um compacto da novela também, rapidinho. Ah, eu não sou sua empregada. Obrigado, Igor. Obrigado. 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 O que é isso?